Olá Henrique, tudo bem com você amigão? Diretamente de Campinas, aqui é horário de Brasília, no Brasil, calma aí, opa! 20 horas e 5 minutos aqui no Brasil, Campinas, São Paulo Henrique, tô com a galera aqui, curtiram aí seu trabalho aí, você pegando a sua carreta, levando pra Ucrânia, levando mantimentos. Pessoal, dá um salve pro Henrique aí, pessoal! Caralho! É isso Henrique, tamo junto, detalhe pequeno, viu bebê? Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 As estradas já mudou já E aí 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 Onde estamos agora? O que é este lugar? Onde estamos? Este é uma escola profissional. Foi uma escola profissional. Foi um dia. Para acomodação para essas pessoas. E eles são todos... Eles são todos do centro da Ucrânia. Alguns deles perderam tudo. E... Relativos... Eu quero dizer... É difícil. Sim, é difícil. Mas estamos fazendo o nosso melhor. E vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Ah, sim. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Onde está. Onde está. Onde está, onde está. Onde está que ele conseguiu. O medicamento, qualquer... Eu não sei. Então, muito perto, se precisar. O que ele precisar é o equipamento próprio. Porque os caras perderam o equipamento recentemente, alguns dias atrás, ou algo, não sei. Eles mataram dois tanques e perderam o equipamento. Então, eu acho que é ok. Ele tem um equipamento de 40. Eles já entregaram... Quanto 20 equipamentos já entregaram. Ele entregou. De onde você pegou eles? Algumas outros voluntários já pegaram eles aqui. Eles pegaram eles aqui, e ele vai lá. Aqui. Bom. Isso é tudo que vamos oferecer para os familiares. Tem um monte de pessoas que vão oferecer para os familiares. Um monte de pessoas dentro da casa. E vamos oferecer eles para os familiares. Eu sei que ele está ficando aqui Eu sei que ele está ficando aqui Ele está ficando aqui Olá, diga-me, Santos Ele está cansado Ele está cansado e não está cansado Ele está ficando muito bem Ele está ficando muito bem